Mestre Cuca, por que é que você usa somente o açúcar união? Eu fiz a prova do copo. Não sei o que é isso, não. Num copo com água, despeje duas colheres de açúcar união. Mexa bem durante alguns segundos. Pronto! A água não ficou turva, está límpida, cristalina. Esta é a prova do copo, que você só obtém com o puríssimo açúcar união, duplamente filtrado. Açúcar união.